Muito bem galera, estou aqui de volta, eu sou o Beto Pacheco, eu e a Ana Tigrinho, tudo bem Ana? Tudo bem, cheio de notícia boa. Exatamente, olha só pessoal, vamos começar mais um podcast, mas antes eu vou contar uma historinha. Em 2006, o economista indiano Muhammad Yunus ganhou o prêmio Nobel da Paz por ter criado um modelo de negócio pioneiro e que revolucionou o crédito em seu país. O seu objetivo era combater a pobreza por meio de um banco social que oferecesse microcrédito. Hoje, este banco movimenta cerca de 1,5 bilhão de dólares por ano. E beija essa, 97% do seu público é formado por mulheres. Aqui no Paraná, notícia boa, temos um banco nesses moldes que pode revolucionar uma vida. É o Banco da Mulher Paranaense, criado em 2019 dentro da Fomento Paraná. O programa oferece crédito com taxas reduzidas para apoiar negócios e micro e pequenas empresas que tenham mulheres como proprietárias ou sócias, né? Aqui no estúdio, inclusive, a gente recebe a Juliana Ares, analista de desenvolvimento da Fomento Paraná, e a Elisabeth, Deus diante, a Beth, que é uma microempreendedora individual e que foi beneficiada com esse projeto. Tudo bem, meninas? Tudo certo. Vamos falar, então, dessa história super bacana, né? Que o Banco da Mulher Paranaense pode possibilitar as nossas empreendedoras aqui no Estado e mudar a vida, né? Essa é a verdade. Beth, você foi beneficiada pelo banco, então? Sim, aham. Como que você ficou sabendo que o Banco da Mulher Paranaense existia? Como que isso chegou na sua vida? Foi em 2019, quando eu fiz o curso do Bom Negócio. Durante esse curso foi falado que o governo ia abrir uma linha de crédito e aí eu terminei o curso, fiz meu plano de negócio e aí eu, em 2021, que houve a necessidade, né? De buscar o crédito, foi quando eu entrei em contato com o Fomento, mas meio que desacreditando, porque eu era muito pequena, né? E uma pequena empresa, microempresa, então eu achava que talvez fosse para mim, mas mesmo assim eu ia tentar conseguir o crédito e realmente eu consegui. E hoje eu estou finalizando ele, foram 36 parcelas, né? E daqui a dois meses eu finalizo. Quitou a dívida daí? Aí eu quito a minha dívida com a minha máquina lá em casa, como eu queria, com as contas em ordem, como eu queria. Porque não é só assim, a gente pegar o crédito, né? Mas a gente saber aonde vai investir. Então, isso que é importante a gente fazer o curso, né? Por isso que é uma das exigências que a gente tem, é um conhecimento prévio que apresente um plano de negócio. Eu respondi, assim, várias perguntas, foram dois meses na época, até chegar o momento, né? Deles disponibilizarem o crédito, que eles estavam pesquisando para ver se realmente o meu negócio valia a pena esse investimento, né? Quem era eu e tudo mais. E eles acreditaram em mim, muito obrigada. Que legal. Mas conta um pouquinho do seu negócio mesmo. Você já tem uma empresa de almofadas, de futon. Isso. Mas já veio com um feedback, desculpa, já veio anteriormente, realmente, da sua família. Já era um negócio que vem de família, mas que você empreendeu diferente. Conta um pouquinho dessa história. Isso, é. Então, foi assim, meu pai, ele era estofador. Eu sempre via ele como um artista, não só como estofador. Porque as pessoas passavam para ele lá um sofá e ele reproduzia. Então, e ele teve contato com boas famílias aqui do Paraná. Ah, então, ele acabou entrando numa linha de sofás diferenciados. Chester Field. São Recamier. Esses que já são mais chiques, né? E aí, então, ele vê... Eu sempre vi meu pai trabalhando. Então, ele tinha estofaria, mas ele também trabalhava em casa. Então, eu sempre estava ali por perto. Mas, ele falava sempre, todos os meus filhos vão estudar, vão fazer faculdade. Claro, e também era um gosto meu. E eu escolhi a administração justamente porque eu queria empreender. Mas, naquela época, ainda não tinha essa expertise, né? De empreendedorismo. É essa vontade, esse não saber nem no quê. Mas, mesmo assim, eu fui para o mercado de trabalho. Trabalhei durante alguns 15 anos em indústria, empresa. E aí, um dia, eu saí da indústria e fui ajudar meu pai a organizar as coisas da estofaria. Porque eu via que ele tinha muita produção, mas ele não tinha organização. Daí, eu falei, não, eu vou ajudar. Aí, nisso, meu irmão veio e eu falei, vou ficar mais um ano, botar as coisas em ordem. E a gente ficou 12 anos. E depois, quando ele veio, ele teve um problema de saúde, veio e faleceu. E daí, eu e meu irmão, nós entramos num acordo. Ele foi com a estofaria para a Araucária, que é onde ele reside, né? E eu voltei para o mercado de trabalho na área financeira. Mas, assim, trabalhei meus quatro anos na área financeira. Mas, eu já tinha, inclusive, o meu face já era Betty Puttons. Já estava no coração. Já estava ali, né? E aí, eu ficava assim, eu vou fazer minha segunda renda, né? E eu fazia mesmo. Eu trabalhava, mas, de vez em quando, eu estava sempre com as minhas almofadas. E daí, um dia, eu saí da empresa, porque a empresa tomou um outro rumo, né? E eu acabei falando assim, não, e agora eu vou tentar empreender. E aí, eu fui e tive a oportunidade de participar. Um mês depois que eu saí da empresa, eu participei do Clube da Alice. E lá, nós tivemos a Feira do Empreendedor. A primeira feira que foi feita com as mulheres do clube. Que legal. Foram dois dias, eu nunca tinha feito feira. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, mas eu estava tão feliz. E aí, eu tinha que levar um produto, né? E daí, eu falei para o meu marido, ah, eu vou encher aqui de almofadas. Eu tinha um espaço até razoável, três por dois, eram cinco metros quadrados. Aí, eu peguei e fiz um sofá-cama. Eu falei, não, eu tenho uma semana, mas eu vou dar conta. Então, eu fui na fábrica e investi lá, fiz um sofá-cama com a borda turca. Que é a borda manual, né? Que é o diferencial do meu produto hoje. A gente chama de borda turca porque é muito usado, né? Certo. Com o pessoal de lá. Na turquia. E aí, então, foi um sucesso. E daí, a partir dali, eu tive bastante, assim, trabalho, né? Então, daí, eu fui buscando mais informações. Fiz cursos, aprendi como fotografar meu produto. E sempre participando de uma feira ou outra também, né? Então... É, eu acho muito legal porque quando a gente... É que nem eu contei uma história do Yunus, né? Que é uma história de um cara que bolou algo e que acabou inspirando outros países. Essas ações mudam a vida das pessoas que acabam inspirando outras pessoas. Porque, na verdade, tudo tem relação com o encontro, né? Com você ter a possibilidade de encontrar com pessoas que vão te dar um impulso na vida, seja por exemplo ou seja por um apoio, seja ele financeiro ou investimento. Juliana, você trabalha na Fomento ligada a esse projeto, né? Quanto tempo você está envolvida com... Próximo desse projeto do banco? Desde que lançou, né? Desde que ele foi lançado. Então, eu estou na Fomento há seis anos e o Banco da Mulher vai completar cinco anos agora em setembro, né? Ele iniciou em setembro de 2019. Então, a Fomento tem diversas linhas de crédito, trabalha essencialmente com repasse de recurso público. Sim. E tem os programas de apoio ao micro e pequeno empreendedor. Em que, pese a Fomento atenda médias e grandes empresas também, mas ela tem um foco e uma vocação muito grande para o micro e pequeno empresário do Paraná. E, para esse público, existem programas de equalização, ou seja, desconto em taxa de juros. E um deles é o Banco da Mulher Paranaense. Curiosamente, eu estava no Palácio Iguaçu no dia do lançamento. Você estava lá também? Eu estava no dia do lançamento. Eu assisti. Olha que legal. Estavam todos envolvidos ali. Quando vocês lançaram, isso foi lançado aí, foi idealizado lá. E, olhando hoje, os números, as pessoas que já foram apoiadas, alcançou os objetivos, ultrapassou os objetivos? Olha, eu acho que ultrapassou os nossos objetivos. É muito gratificante que o programa se tornou referência, realmente. Chegam hoje empresárias que chegam procurando pelo Banco da Mulher. Então, ele teve um alcance muito grande. Em função de toda essa história que a Beth conta, que ela realmente, inclusive, já conhece outras empresárias que também tiveram acesso ao Banco da Mulher, que também foram beneficiadas com esse programa. Então, eu acho que surpreendeu hoje. A gente ainda não completou os cinco anos de programa, mas a gente já atendeu quase 20 mil empresas, são quase 20 mil contratos, com 215 milhões liberados em crédito para micro e pequenas empresas. Então, a gente tem isso como um trabalho que é muito gratificante. E histórias assim, como a da Beth, que ela já tinha um emprego, ela tinha esse desejo de empreender, mas ela tinha um emprego, começou com uma segunda renda. Ela é comum, realmente, também, nas histórias das empreendedoras que buscam o Banco da Mulher? É muito comum. É muito comum. E isso são pesquisas, assim, SEBRAE e outros órgãos que estão sempre em pesquisa de micro e pequenas empresas. A mulher, ela entra muito nesse mercado do empreendedorismo, muitas vezes por questão de complemento de renda ou da renda mesmo, numa situação ali de que ela precisa correr atrás da sua própria renda e ela não tem a condição ali de estar se ligando a um trabalho formal e tudo mais. Ela começa em casa com alguma habilidade, enfim, que ela tenha. Então, está bem concentrado nesses negócios na parte de culinária, artesanato, beleza, né? Tem muitos negócios nesses segmentos e são histórias muito comuns. A gente tem, inclusive, livros de histórias de microcrédito que a Fomento Paraná publica, né? De empreendedores. É bem legal e vai ver muitas histórias de mulheres nesse mesmo perfil. É um complemento de renda, é porque precisava cuidar de alguém da família e daí precisava estar em casa. Tinha uma habilidade, né? Exatamente. Daí ali ela começa um negócio de casa e assim ela vai dando início nessa vida do empreendedorismo. E vai movimentando a economia, né? Exatamente. É, e é muito interessante porque, como você falou, a palavra história, né? Contar histórias, né? Você estava falando que o seu pai, Bete, foi estufador, né? Tipo, começou... É uma história de família, né? Que vai passando de geração em geração. Olhando pra trás, digamos, se tivesse uma máquina do tempo, você pudesse entrar nela lá atrás e encontrar você mesma e falar o que você diria desse processo todo que você passou? O que você diria pra você, aquela que estava começando, tentando acreditar? Nossa, eu, sinceramente, eu estou muito orgulhosa de mim. Porque, assim, eu me via, né? Num primeiro momento, quando me formei, daí eu fui no Sebrae pra tentar ver se eu tinha perfil, né? E eu... Disseram que eu não tinha perfil. Mas eu entendi, assim, eles estavam corretos. Porque eu era muito assim, né? Você sempre trabalhou em empresa, então não tinha... Porque pra você ser empreendedor, você tem que ter automotivação. Você tem que ser artista no sentido de ter muita criatividade. Porque o nosso cenário, por ser pequeno, ele é muito, né, sazonal. Então, ora eu tenho muito trabalho, ora eu não tenho. E quando eu não tenho, o que eu vou fazer, né? Pra buscar isso. Então, eu acho, assim, que eu aprendi muito. Aprendi e, assim, hoje eu me sinto mais encorajada pra empreender. E você ter o apoio, que nem eu falei no off, que eu pequenininha, saber que eu fui acolhida por um banco. Daí eu chego lá com o documento assinado, assim, e daí eu olho, puxa, gente, eu sou uma empresa agora, esse é um banco, eu tô entrando num banco pra pedir um empréstimo. Eu fiquei muito orgulhosa de mim também. E muito grata, né? Porque a gente acha que tá ali, mas a gente faz parte dessa... Dessa, como que a gente chama? Um ecossistema. Isso, a gente faz parte. Daí a gente percebe que, puxa, eu existo e eles estão me vendo, eles estão acreditando em mim. Então, é muito, assim, é um pouco assustador no começo, né? Mas a gente, com criatividade, a gente vai passando por tudo. Muitas vezes o acreditar é mais importante até do que o valor financeiro, né? Você ter alguém que acredite em você, que te dê o apoio, né? Isso, é essa sensação de pertencimento, assim, tipo, ah, eu sou agora, agora eu sou. Eu sabia que eu era, porque eu tinha o meu CNPJ também. O dia que eu peguei o meu CNPJ, eu fui muito bom. Mas, assim, naquele engraçado que foi o dia do valor, daí eu fiquei com medo, ah, será que eu vou conseguir dar conta? E parece que os caminhos se abriram e tudo facilitou. E eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, que, acho que não vou falar nomes aqui, mas, assim, muitas empresas que confiam, confiaram e que eles acreditam também nisso. É que eu sou pequena, eles poderiam buscar uma grande estofaria para fazer aquele trabalho, mas como eles queriam uma coisa, assim, mais manual e a proposta deles era essa e eles vieram me buscar para isso e eu fiquei, nossa, assim, mas tudo porque houve essa abertura, né? E como foi o sentimento para você quando você teve seu contrato em mãos mesmo? Deu certo, então, agora eu vou começar de verdade. Nossa, sim, e foi muito rápido porque eu assinei, eu sei que passou uns dias, eu já recebi a informação e daqui a pouco eles mandaram um e-mail e já estava na conta. Eu falei, meu Deus, aquele momento, gente, minha máquina está chegando aqui, né? Claro, chegou o valor primeiro, né? Mas aí já pude negociar porque eu fiz a compra à vista, né? E a gente estava vivendo um momento de pandemia, então tudo era muito negociado, né? Então, para todo mundo aquilo, esse valor circulando para todo mundo era muito importante, né? Tanto para a loja que eu fiz a compra do material que eu precisava, até eu tenho zíperes lá em casa da época da pandemia, mas tudo bem. Fez estoque. Tudo bem, eu precisava, né? E foi hoje, talvez eu não vá pagar o valor que eu paguei na época, né? Mas, assim, foi um estoque que vai ser utilizado. E também quando eu chego na fábrica de espuma e que eles ficaram lá um bom período parados e eu chego e falo, olha, eu preciso fazer uma encomenda e daí os donos da fábrica que produziram a minha encomenda, porque eles estavam com os empregados também afastados, e eu pude pagar para eles a vista em dinheiro. Então, sabe? Olha só a importância desse giro, que parece uma coisa assim, sabe? Ah, mas é um pouquinho não, mas, olha, eu distribuí assim, foi... Na verdade, eu não fiquei assim, só que depois eu tive o retorno com os trabalhos que eu fiz. E aí, quando eu peguei esse... Aí eu falei, não, agora eu vou lá quitar o meu empréstimo. Falta um ano e meio, eu vou quitar. Daí eu liguei lá e o pessoal da fábrica falou, não, não precisa. Não precisa, porque os juros são baixos, se você for quitar hoje, você vai pagar exatamente o mesmo valor que você vai pagar daqui a um ano e meio. Então, minha sugestão, né? Ele deu, pegue esse valor e invista em outra coisa e mantenha o pagamento como se você tivesse pego esse novo empréstimo por causa dos juros. Daí eu falei, puxa, isso eu não aprendi no curso. Mas aí eu fiz e deu muito certo. Mas a Fomento está ali para apoiar mesmo e para dar continuidade a esses negócios. Eu queria entender, Juliana, como que foi realmente na pandemia, como a Beth falou. Eu acho que o Banco da Mulher e a Fomento, de modo geral, foi um grande impulsionador, realmente, das pessoas que ou perderam seu emprego e precisavam ter alguma fonte de renda, ou aqueles empreendedores estavam perdendo clientes. Vocês continuaram apostando nessas pessoas. E até um complemento, o lance do seu estoque, é porque na época da pandemia a gente tem que lembrar que era difícil importar coisas, materiais não chegavam, né? Ah, é verdade. Não chegavam os materiais aqui. Muitos materiais comeram. É, porque... Espuma, ela é feita com produto importado. É. E ele falou mesmo, está tudo parado, os navios não chegam no Brasil. Então, e ele... Só que ele tinha, né? Então, ele tinha que segurar para algumas pessoas, para quem fosse pagar a vista, por exemplo. Eu lembro de entrar uma vez numa loja, uma grande loja aqui de Curitiba de materiais esportivos, não tinha bicicleta. Normalmente tem aquela ali, um monte de bicicleta, né? Uma do ladinho da outra, para o pessoal comprar. Tinha duas, assim, porque não chegava o material. Não, é. Dos mercados que... Esquadria. Foi muita coisa. Mas, assim, pegando o gancho, né? Até do que foi falado, realmente, na pandemia, o crédito foi uma das coisas que também ficaram escassas, né? Então, no geral, os bancos, eles estavam mais restritivos a crédito em função da situação, né? Da emergência, enfim, do futuro. Então, o crédito, ele ficou escasso. Só que a Fomento, ela tem uma missão diferente. Ela tem uma missão, realmente, de desenvolver o Estado, gerar emprego e rede, dar apoio ao empresário. Então, nós não ficamos fechados, né? Então, estávamos atendendo e recepcionando todos os pedidos. E tinha muita necessidade. Muitos empresários, né? Com a queda do faturamento, né? Com problemas de entrega, problemas de entrega, às vezes, de fornecedores, funcionários. Então, muita gente buscando crédito. E a gente manteve as portas abertas e atendeu todo mundo. Então, assim, inclusive, esse momento, que foi histórico para nós, que nós atendemos o maior número de propostas da nossa história, assim, o que a gente atendeu em 2020, que correspondia aos últimos seis anos de trabalho da Fomento Paraná. Então, foi muito grande. A gente trabalhou sábados, domingos, feriados naquele ano, mas com a missão, realmente, de estar fazendo a diferença para o microempresário, para que portas não fossem fechadas, para que empregos não fossem perdidos, né? E ali foi um impulso para a Fomento Paraná, inclusive, crescer em carteira e chegar onde chegou hoje, com esse crédito, com esse apoio, chegando lá. Então, e esse impacto, né? Pegando até o gancho um pouco do que a Beth falou, né? Quando você... Existem estudos que comprovam ali o microcrédito, principalmente que é essa linha ali, que está atendendo o microempresário, ele tende a ficar na região, na microregião ali onde esse crédito é destinado. Então, quando você libera cada um real liberado de microcrédito, ele impacta na região em três reais de circulação na economia. Ele se multiplica, né? Porque, então, a empresa recebe, daí tem lá a compra do fornecedor, que paga o funcionário, que... Então, gira toda uma engrenagem que a gente estava falando e faz a diferença naquele ecossistema. E aqui a gente está falando de Curitiba, a gente está falando de Araucá, a gente está falando, né, da nossa região aqui maior, né, de capital. Mas a Fomento, ela atende os 399 municípios do estado e tem cidades com 5 mil habitantes, com 7 mil habitantes em que esse crédito, ele faz muita diferença, né? Sem contar na diferença dos sonhos das pessoas, né? Porque aqui a gente está falando na realização dos sonhos, na mulher criando a história, a independência dela, a independência financeira, né? Então, começando naquela questão, às vezes, do complemento de renda, no momento em que ela não podia trabalhar fora de casa, começa com o negócio dentro de casa e aquilo se desenvolve, aquilo cresce e chegam a essas histórias maravilhosas que a gente tem aí. Que ótimo. Você, a gente estava falando do caso da Beth, né? Às vezes, quem está nos ouvindo, nos assistindo, fala assim, mas o valor que eu preciso é tão, né? Não é um grande vulto, acho que eles não vão me atender. Conta para a gente mais ou menos, quais são as linhas de crédito que tem ali e qual o valor que se a pessoa precisar a Fomento e o Banco da Mulher Paranense consegue atender. E a questão dos juros também, né? Porque o diferencial dele com os outros bancos. Ótimo, ótimo. Então, assim, a Fomento Paraná, ela tem várias linhas de crédito, tá? Desde o microcrédito que vai atender o MEI, a microempresa, até o informal, até a pessoa que exerça uma atividade empreendedora e que ainda esteja na informalidade e que nem tem aberto o seu CNPJ ainda, pode ser contemplado com o valor inicial de microcrédito, tá? Então, no microcrédito a gente atende a partir de mil reais. Então, aquilo que está falando, às vezes realmente não é um grande vulto, é alguém que está fazendo uma armita em casa para vender e precisa comprar um forno. Às vezes é algo realmente o primeiro passo daquele negócio. A gente consegue atender o microcrédito a partir de mil reais até vinte mil reais. Esse é o valor de microcrédito. Ou o informal ou a pessoa ali que está iniciando ela tem um limite de até cinco mil reais de crédito para solicitar. Então, obviamente, tem uma análise de crédito, vai precisar de questão de garantia, vai precisar atender alguns critérios, mas como a Beth mesmo falou, quando você acredita na sua ideia, quando você tem aquilo organizado na sua cabeça, o que é o meu negócio, o que é o que eu vou fazer, o meu planejamento e você chega demonstrando isso para a instituição financeira, fica mais fácil de você realmente conseguir esse crédito. Você chega demonstrando o que é o teu negócio. Então, esse planejamento, essa preparação com os cursos, com o plano de negócios é muito importante. O Banco da Mulher, voltando aqui na questão do programa, ele atende hoje micro e pequenas empresas com solicitações até 500 mil reais. Então, aqui a gente está falando de outras linhas além do microcrédito, a gente está falando de linhas maiores para obra, reforma, máquinas, equipamentos, veículos, informatização. Então, são várias as finalidades de investimento, de modernização do negócio, ampliação do negócio, em que pode estar contando com o programa do Banco da Mulher Paranaense. O programa, ele tem uma equalização, ou seja, um desconto na taxa anual de juros de sete pontos percentuais. No microcrédito, especificamente, existem dois pontos percentuais adicionais para os microempresários que apresentem o curso de capacitação, que no caso da Beth foi o bom negócio para nada. Tem esse incentivo ainda. Tem esse incentivo. Então, pode chegar a nove pontos percentuais de desconto, o que é muito expressivo, muito expressivo, chega a representar até 40% de desconto na taxa de juros mensal. No microcrédito, pode representar quase quatro meses de parcela. Então, é muito expressivo o desconto concedido no programa. O apoio, realmente, para aquele negócio ter ali o seu ponto de equilíbrio, ter o retorno do investimento de forma mais rápida, ter uma prestação mais baixa que caiba ali dentro do planejamento do fluxo de caixa do empresário. Então, tem todas essas questões. Taxa de juros. Hoje, a taxa de juros no programa Banco da Mulher dentro do microcrédito é a partir de 0,95 ao mês. Então, dentro do cenário de juros que nós temos hoje, para a MEI e microempresa que são os tipos de empresas, os portos de empresas que mais têm dificuldade de acesso ao crédito, essa é uma excelente taxa de juros. Excelente taxa de juros para o micro e pequeno empresário, ele não consegue algo parecido, se for sair no... Isso por conta do subsídio realmente do governo do Estado. A taxa de juros, normal, ela é mais alta, só que com o subsídio ela fica nesse patamar. Qual que é a contrapartida exigida para ter o desconto? O pagamento das prestações em dia. Então, pagando as prestações em dia, né, Bete? A Bete já sabe. Tem o desconto ali da prestação. Tem o descontinho da... Bete, você estava falando para a gente antes de a gente entrar aqui, inclusive a Juliana estava falando, né, do que você pode investir e adquirir. Você falou que uma das coisas que você fez foi adquirir uma máquina mais profissional. De costura industrial, isso. Comprei, inclusive, numa loja ali do Caponraso mesmo. Perto de casa. Perto de casa. Porque eu pensei assim, eu vou comprar a máquina e se eu precisar de alguma coisa, ele está ali. Então, eu comprei uma máquina de costura industrial que meu pai, na estofaria, nós tínhamos três máquinas industriais, né? Uma foi vendida na época e duas foram para o meu irmão e depois ele acabou vendendo uma e ficou só com uma. E daí eu falei, não, eu estava trabalhando com a minha máquina menor que também era boa. Só que aí, como aumentou a produção e também eu tive que diversificar os tecidos, eu precisava de uma máquina mais resistente e o meu sonho era ter a minha industrial. E veio essa possibilidade, né? E aí, quando ela entrou, eu falei, agora não vai parar mais, você vai ficar 24 horas. Não, não é tão assim, né? Mas eu sou o tipo de pessoa assim, que eu trabalho, mas eu também me permito. Então, por exemplo, se eu preciso fazer alguma coisa durante a semana, como eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui, tenho lá trabalho me dando tchau, né? Mas eu volto e aí eu posso ficar um pouco mais tarde, posso trabalhar no sábado, no domingo. Então, tem dias que a máquina realmente, ela fica o tempo todo, mas o meu trabalho é mais manual. Então, eu faço o fechamento do meu trabalho à mão, eu faço a borda à mão, também posso fazer a máquina, porque agora a minha máquina permite. mas antes eu só fazia tudo à mão, manual. Então, é meio, 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 assim, trabalho bem com as mãos. Por isso que eu falo, assim, que eu levo carinho para as pessoas, também vai a minha energia ali. É uma ótima energia, pelo jeito. Beth, isso que eu queria saber de você mesmo, que você teve já essa experiência na iniciativa privada e agora você é empreendedora, isso representou mais liberdade para você também? O que que tem de diferença da sua vida hoje? Sim, porque assim, quando, eu até não falo muito isso, porque eu acho que o trabalho da gente, ele tem que sempre ser colocado de uma forma, assim, mais positiva, né, mais alegre. Mas é com a partida do meu pai, a minha mãe, ela ficou muito sozinha e daí quando você falou, não, de repente ela empreende porque ela precisa ter tempo para cuidar. Então, eu tenho, a minha vida, ela é, eu sou casada, mas a minha vida é organizada da seguinte forma, pela manhã eu fico com a minha mãe, ela tem 80 anos, ela faz as coisas dela, mas eu tenho que ficar de olho, porque às vezes ela é pronta ou tem médico, alguma coisa, e a partir da uma hora que eu ligo na rádio, 97.1, não é, não é, não é porque eu estou aqui, gente, mas olha, uma vez eu entrei numa parceira minha que faz as impressões e aí eu fiquei um tempo dentro do estúdio dela, do ateliê dela, eu falei assim, gente, que rádio é essa? Ela, ah, educativa. Ela falou assim, eu não ouço outra, para trabalhar é melhor, isso faz o quê? Uns quatro anos. Daí, agora eu chego, vou começar a trabalhar a primeira coisa, eu ligo, porque a gente fica muito zen, assim, eu acho que é o tipo de música que faz com que a gente, sabe, possa ter criatividade, daí lembra um pouco o passado. e daí, eu posso trabalhar até o horário que eu, né, precisar, então eu tenho essa flexibilidade no meu trabalho e se eu preciso viajar, então eu me organizo, assim, o pessoal fala assim, ah, mas os pequenos tem que trabalhar, não pode viajar, não, eu me permito, né, então a gente fala para o meu marido, ó, eu só posso do dia tal, dia tal, que é quando abrir a janela na produção ali e daí eu já aviso os clientes, eu vou estar fora, mas eu vou estar online, se precisar de alguma informação, eu estou aqui, e aí eu viajo aquele período, aí eu trabalho, direto, sábado, domingo, feriado, mas assim, é muito bom quando a gente faz o que gosta. Então, depois quando a gente terminar aqui, a gente vai lá no estúdio da 97.fm, que foi aqui do ladinho para você conhecer, então, vamos lá, quer ver aqui do ladinho? É, porque esse horário já está começando aquele... Deve estar a Fábio Vantucci no ar, é, se a gente vai lá, você conhece ela, eu te apresento. Ah, que barato. Ô, Juliana, tão gostoso, né, a gente poder falar de coisa boa. Vocês recebem muitos feedbacks lá no trabalho, as pessoas procuram, mandam e-mail, ligam para agradecer, que histórias, assim, marcam o escritório da Fomento Paraná e do Banco da Mulher Paranaense? Nossa, bastante, bastante histórias. Então, assim, é um público bem diferenciado, são vários segmentos da atividade, né? Então, a gente está falando de indústria, está falando de comércio, está falando de serviço, está falando de pequeno, médio, grande empresa. Então, assim, cada um chega com uma história e é muito legal a gente conhecer. Tem muitos empresários que chegam, às vezes, apenas buscando crédito, às vezes, apenas querendo atender uma questão de emergência financeira que ele tem, mas tem os empresários que chegam realmente contando a história, colocando toda aquela energia do negócio, explicando o negócio, como começou, por onde ele passou, qual que é o momento da empresa. Então, é muito gratificante quando a gente escuta essas histórias, entender o impacto daquele crédito, o quanto aquilo realmente tem diferença, na questão do emprego, na questão da geração de renda para o Estado e a gente cumprindo a missão, a missão da Fomento é justamente essa. Então, todos os dias a gente escuta histórias e é bem legal quando a gente vê principalmente o empresário que está iniciando e ele precisava daquele crédito para dar início ao projeto e depois ele volta dali um, dois anos e fala, eu já estou precisando de um novo crédito para a minha empresa porque agora eu preciso ampliar. Agora eu quero maior. Agora eu preciso ampliar. Então, isso realmente nos move. Essa coisa do... É porque a gente fica muitas vezes no escritório, eu costumo dizer que é como aquela história do escritor. A pessoa escreve um livro, é diferente do teatro, que você vê a reação da pessoa ali na hora que o ato está acontecendo. Você escreve um livro e vai para frente. Você não está lá na ponta enxergando como é que ela está lendo aquilo que você com tanto carinho trabalhou, toda uma equipe produziu, né? Então, quando essas histórias... Poxa, você do lado da Beth aqui podendo compartilhar, a gente humaniza realmente aquilo que foi trabalhado dentro da sala ali com a equipe previamente planejado, né? É, a gente visita, né? Clientes e atende eles presencialmente então acaba tendo às vezes esse contato muito próximo. Ah, vocês vão lá na ponta. Que legal. E a gente teve uma vez... Recebeu, né? Visita. A gente teve uma vez um evento nosso onde a gente chamou alguns empresários para contar a história para todos os funcionários. Ah, que legal. Então, né? Para outras áreas também, às vezes, que não tem o contato tão direto como nós, o administrativo, a contabilidade, enfim, terem esse envolvimento, né? E entender realmente o impacto. E foi a história de uma moça bem jovem, inclusive, que estava grávida e precisava, né? Ali fazer a renda dela em casa. Então, ela começou a fazer tapioca, um esquema totalmente saudável, o fit, enfim, tinha lá o cardápiozinho dela, vendia no iFood e estava ali toda hora para ter aquele ranqueamento no iFood. Ah, eu não posso atrasar, eu tenho que entregar, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ir lutando ali com aquela questão, né? do próprio aplicativo e ela foi contar a história dela e quando ela foi contar a história dela, ela já estava com a filhinha dela no colo, falando assim, ó, tudo que eu faço é por ela, né? Então, nossa, é uma história, assim, muito bacana. E aquelas mulheres que ainda têm esse desejo, têm esse sonho, mas ainda não têm coragem, que dia que você pode dar para elas e chamar elas realmente para conhecer o Banco da Mulher, conhecer a Fomento Paraná? Olha, é... Primeiro, com coragem, né? Eu acho, assim, que realmente você vai cada vez se tornando mais corajoso e até pegando até o próprio gancho do que a Beth falou e do que a gente vê mesmo. É quando você está apropriado da ideia daquilo que você vai fazer, quando você realmente você parou, você pesquisou, você, né? Você realmente investiu ali todo o seu tempo, sua dedicação naquele planejamento. Então, quando você planeja, quando você verifica qual que é o público que eu vou atender, quais são os meus fornecedores, como é que vai ser o meu produto, eu preciso precificar bem o meu produto, como ele é no mercado, você vai se apropriando de informações e de... para você realmente montar toda a ideia na sua cabeça e avaliar aquele negócio e, de repente, mexer naquilo que é preciso mexer, poxa, esse meu custo ou esse meu fornecedor ou esse... né? Essa minha estrutura, eu não vou conseguir atender nessa estrutura, eu tenho que... Então, ela ter todo... Quanto mais ela se planeja, mais ela organiza a forma que ela vai trabalhar, mais coragem, ela vai tomando para aquele primeiro passo que ela precisa. Ela sabe exatamente o que ela precisa, né? Então, você... E isso, né? A gente pensa, ah, é uma grande empresa, está falando só de grandes empresas, mas não, micro e pequeno empreendedor, muito mais. Eu acho que realmente necessita desse planejamento dessa organização, porque é ele e ele, muitas vezes, no começo, né? Ele sozinho. Então, essa coragem, eu acho que é o primeiro passo vem daí, desse planejamento. A gente está indo para o final do nosso papo, mas eu não posso deixar de perguntar para a Bete. Elisabeth, Deus diante, de descendência portuguesa, é isso? Sim, aham. Com esse sobrenome, com o perdão ao trocadilho, o que vem adiante, Bete? O que você projeta para o futuro? A gente falou um pouco da sua história, como chegamos aqui, mas o que você planejou? Vai pedir um empréstimo maior lá para fomento, vai ampliar os negócios? Então, eu penso assim, quando eu comecei com a empresa e eu já tive uma empresa com empregados e funcionários, eu pensei, eu vou manter, talvez, parceria, talvez um ou outro funcionário, mas eu quero ser uma grande, ter grandes negócios, sendo uma empresa pequena. Então, é como você disse, a gente prospecta algumas ideias, mas eu penso assim, no futuro mesmo, eu quero ter um ateliê que tenha muitas mulheres que queiram aprender e eu poder trocar essa experiência, passar para elas, porque eu penso assim, que a gente tem uma certa idade, daqui a um tempo, a gente vai ter outra idade, então, esse ritmo que eu tenho hoje, eu sei que eu não vou ter, mas eu quero passar isso para frente. Então, eu pretendo, se tudo der certo, ter um espaço que eu possa receber mulheres que queiram aprender e trocar ideias e é isso, ter um ateliê, mas não uma escola, mas um lugar, um ponto de encontro para poder ajudar mulheres que precisem fazer como eu, de repente, começar em casa e ter alguma coisa para trabalhar, não sei, é só ainda são projetos, né? Que a gente tem uma vida tão corrida que às vezes o projeto vem e passa, daí, sabe, mas isso é o que eu pretendo, assim. Eu acho que o artesanal, ele é uma terapia, quando eu falo que eu estou fazendo futon, eu estou fazendo terapia, porque eu fico ali duas, três, quatro horas às vezes para fazer a borda de um colchão, né? Então, ali, eu me... É, música e terapia ali, manual. Mas o que importa é que para esse sonho você sabe para onde correr, com quem você pode contar, né? Sim, sim, eu já tenho tudo na cabeça, né? Mas, assim, eu sei que eu posso... Que agora eu pertenço, né? Eu não estou mais só. Esse link que a Beth fez bem importante, né? Que ela tem esse sonho e está colocando, de repente, lá o ateliê para ensinar outras mulheres. Quando o governo do estado, ele estava fazendo o estudo para o lançamento do Banco da Mulher, ele fez vários levantamentos, né? Na ocasião, tinha, dentre os números, o número de desempregados, a maioria eram mulheres. Então, tinha esse olhar, realmente, para estar impactando aí, né? Nessa... Dando o equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Tinham mais mulheres desempregadas. E outros estudos, né? Também, em paralelo, revelaram que, além das mulheres terem mais dificuldade no acesso ao crédito, estão concentradas nos pequenos negócios, nesses negócios que vêm por necessidade, né? Para complemento de renda e tudo mais, elas, quando têm os seus negócios, elas empregam mais mulheres. Olha! Então, a gente quer... Tem o link, realmente, que o que a Beth falou. Então, quando você tem empresas femininas, negócios femininos, elas tendem a ter mais funcionárias mulheres. Então, aí, estava a grande atuação do programa de realmente atuar no empreendedorismo feminino, né? Mas não só com as empreendedoras, mas também com todo... A cadeia. Com toda a cadeia, né? De mulheres, né? Enfim, na economia, nos postos de trabalho. E qual o canal para quem quiser buscar o apoio e o incentivo da Fomento? Então, a Fomento Paraná, ela tem em Curitiba uma agência, né? A nossa única agência, por ser banco de desenvolvimento, a gente pode ter só a agência central, né? Ali de operações. Nós não temos agências espalhadas. Então, trabalhamos com parcerias. O empresário, ele pode ou nos procurar aqui em Curitiba na agência central ou através dos nossos parceiros. Nós temos convênio com várias prefeituras, né? Em todo o estado. Então, dentro das salas do empreendedor, agência do trabalhador, secretaria de indústria e comércio, nos demais municípios, nós temos, né? Parceria com grande maioria aí, com mais de 330 prefeituras, os 399, onde o empresário pode, naquele local, estar procurando, né? O auxílio do agente de crédito. Ou também correspondentes. Nós temos no nosso site uma lista de correspondentes que são treinados e habilitados por nós para estar fazendo esse atendimento também mais próximo do empresário, né? Então, no site fomento.pr.gov.br tem as informações dos postos de atendimento em todos os municípios do Paraná, quais são as possibilidades e tem também a possibilidade de fazer a solicitação de crédito online. A gente tem lá um portal onde o empresário, se quiser, pode fazer a solicitação direto. Maravilha! Ótimo! Legal, né, Ana? Foi bem legal. Ah, que histórias maravilhosas. Mais um papo bom, mais notícias boas aqui. Sensacional. Valeu, Beth. Obrigado pela sua presença, pela sua história. Eu que agradeço poder falar do meu trabalho e dizer que a gente vive num estado próspero, então, é muito mais fácil. Valeu, Juliana. Obrigado. Eu que agradeço. E lembrando, no começo eu abri falando do Yunus, né? Que ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, é como o impacto dessa questão econômica, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. Eu sou Beto Pacheco e a gente espera você no próximo Notícia Boa Paraná. Até mais!